Prêmio, ale! Ale! Ataque! Ongar! Prêmio! Ale! Ataque! Ongar! Prêmio! Ale! Ataque de drogas! Prêmio! Ongar! Prêmio! Prêmio! Ale! Ataque de drogas! Ongar! Ongar! Prêmio! Ongar! Ale! 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 Ataque ma appareil! Merci! Point! Ongar! Ongar! Prêmio! Ongar! 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 Prêmio! Ongar! Prêmio! Ongar! Prêmio! Ale! Ongar! Ongar! Ataque de drogas! Ongar! Ongar! Prêmio! Alegre! Ataca com o guarda! Vão! Ongar... Pre... Alegre! Ataca! Ongar... Pre... Ataque, não, ataca, puxa. Ongari. Prende. Ataque para ele, pôr-se, puxa, pôr-a. Ongari. Prende. Ataque para ele, pôr-se, puxa, pôr-a. Ongari. Prende ongari, pôr-se, puxa. Ok? Allez. Ataque para ele, pôr-se, puxa, pôr-a. Ongari. Estes-vous prêts? Sim. Ongari. Pare. 표현. Ataque para ele. Ataque para ele. Ataque para ele. Traete para ele. Ataque para ele. Ongari. Ataque para ele. Sim. Vinga, três. Ale. Ale. Tres e eu não temos imagsinIA. Enquisição. Aplausos "; Aplausos Aplausos Ou le deux ongar, s'il vous plait Bessit Andre Pref Vai! Atacão do posse contra ele. Vamos, galera! Preste! Vale! Atacão de vos cuxas. Hongar, 3, 3, 2, 1 ONGAL 3 4 TAPUS GACIEL ONGAL 3 ALÉ ONGAL ALÉ ONGAL 3 ALÉ ALÉ ONGAL 3 ALÉ 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 ONGAL 3 ALÉ 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 Mas o cara! Olha aí, olha aí! Ongal. E aí E aí O que é isso? O que é isso? Não, esteja no piso! Esteja no marcha! Vai! Vamos lá! Preta! Ale! Vai, vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Frente! Ale! Frente! Ale! O que é isso?